Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo teu olhar deu pra me ver, se você quer me ver, mas o teu pensamento me condena, quem é o cara que te faz sorrir Putaria dormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril, empina amor, formadinho moleque noviso, é safadinho Olha essa tropa do RC, que bota pra foder, pode, 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 pode Putaria dormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril, empina Puta, puta que pariguigu, puta que pariu, ela sarra na ponta da goki, sarra na bota Pura Puta, puta que pariguigu, puta que pariu, ela Fui na festa da escola, tudo começou, eu vorei pra ela e ela me olhou Vuk, 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 vरgaha, vuk, 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 vuk Hoje tu tira onda, porque eu te ensinei tarde Me olha direito, me pega com o jeito, que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo, que eu vou amar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra calma, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja aprovado, me encaixa de lado, me deixe escorra Tenho um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente A nossa porta aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de Com a minha dovega, vou enrolar Tentando, a brava o bailão começou Eu decantei, ela me chamou pro beco Uma filéia Vai passando a mão abaixo Ó o trezinho Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Vem pro baile da terra Toma bala, toma bala Caraca, cê tá brava, vai lançar comigo Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Toma, toma Hoje é pra frente, pra frente, ao frio, cabeça, viribu Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, que vai me toma, toma Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, pra fora eu vou bem sozinha Vem vários dos doces para vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui no pé Caminhando, venga, vou que vou Tentando, agora o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Vai passando a mão, agachinho Vai tomar, vai tomar, olha só Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois do amassi Que tomou na tomona, tomou na tomona Rapazes sem amor, tá impressionada com o volume do pentão Vota de ladrão, vota de ladrão Vota de ladrão, aquela viu marcos o início de pé se deu condição Pra julgar o bundão, vai na cidadania Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela O lanço do boldo faz subir fumaça Vou sarrar na peça igual aqui camufada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tara Joga pra tropa dos caras de tara Joga pra tropa dos caras de tara Joga pra... Já convocou as faixas Pra subir o boldo Deixa o faixa Os cria da palma te deixa a vontade bebida Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu E por cento pra traficante Enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu